Não Pergunto-se Onde Andei Não Pergunto-se Não Insistas Não Faças Mais Uma Cena Se Eu Contar Não Acreditas Por Isso Não Vale A Pena Não Pergunto-se Não Insistas Não Faças Mais Uma Cena Já Sei O Que Vais Dizer Que Há Outra Como É Costume Não Consegues Esconder O Teu Já Velho Ciúme Já Sei O Que Vais Dizer Que Há Outra Como É Costume Não Queiras Que Inventa A Tua A Explicação Que Não Dei Esquece Esta Noite E Perdoa Não Pergunto-se Onde Andei Não Queiras Que Inventa A Tua A Explicação Que Não Dei Não Queiras Mesmo